Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje mais uma vez a gente vai falar do Serasa Isso mesmo galera, hoje nós iremos falar do Serasa a respeito de alguma dívida que você tem disponível no mercado De repente você está devendo alguma conta que já faz um bom tempo e não sabe como pagar Não sabe mesmo nem se tem alguma oferta disponível para você em relação ao valor que você está devendo Pois hoje eu vou estar te mostrando aqui como renegociar a sua dívida através do Serasa De forma bem simples e rápida Então se você gostar do vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal E vem comigo para o passo a passo Bom pessoal, vocês podem ver aqui, estou com o CPF aqui de um inscrito do nosso canal Que você deu as informações para a gente, está fazendo o procedimento aqui de renegociação Através do Serasa, tá bom galera? Porque aqui é o seguinte pessoal, eu explico e gosto também de mostrar o passo a passo para vocês Para saber realmente que é simples e fácil, tá bom? E muitas das vezes você pode até ter uma oferta aí disponível no Serasa com redução do seu débito Por exemplo aqui galera, esse inscrito aí fez o seguinte A dívida dele aqui é 130 reais e 64 centavos Se ele fizer esse acordo aqui, ele vai ter 55% de desconto em cima do valor total Que vai sair por 58 reais e 79 centavos De 130 vai pagar apenas 58 reais e 79 centavos Bom demais né galera? Então tem muita gente aí que está com dívida, com débitos E estão impedidos de conseguir cartão de crédito Estão impedidos de estar tendo aumento aí na pontuação do score E essa dica aqui é bem top, tá galera? Se você tem algum débito aí no seu CPF Procure atualizar o seu cadastro no Serasa Que de repente essa dívida pode estar pelo valor bem baixinho, tá bom? Bom galera, vocês podem ver aqui que o débito é pela Vivo, tá bom? Aqui para continuar com essa proposta você vai vir aqui ó, para ver detalhes Em segredo tem detalhes da proposta Vivo Grupo de dívidas em seu CPF Aí tem 130 reais e 64 centavos Vai ter como eu falei anteriormente 55% de desconto Que vai sair no total de 58 e 79 pagando à vista, tá galera? Ou em até uma vez de 130, né? No caso se você pagar em uma vez no cartão Para 30 dias não vai ter desconto Mas se você pagar à vista aí no boleto Que eu vou já te mostrar o passo a passo Você vai ter 55% de desconto em cima do valor total, né galera? Tá bom demais, né? E aí o inscrito aqui pediu para eu fazer esse procedimento, né? Com o CPF dele Já está tudo certinho, tá galera? Já está autorizado Foi mais para mostrar realmente para vocês Que está muito facilitado aí o Serasa esses meses Aprovação de cartão Renegociação de dívidas E muito mais, tá bom? E aqui galera você vai vir na opção Negociar proposta Você vai dar um toque Aqui ele vai perguntar Como você prefere pagar? Pagar com o Serasa Através do boleto à vista ou parcelado, né? Você pode clicar Aqui ele vai te mostrar a forma de pagamento, né? Que à vista vai ficar 58 e 79 Data de vencimento 16 de abril Né? Este acordo disponibiliza apenas Esta forma para pagamento, né? No caso Só à vista, né? Através do boleto Aqui o resumo, né? O valor original Como vocês sabem é 130 reais E 64 centavos E o descontar só aqui galera De 55% Que vai dar um total De 71 reais E 85 centavos, né? Bem maior do que O que vai ser pago Galera Top demais aí, viu? Muito bom Vou voltar aqui, ó Mais um pouquinho aqui atrás Benefícios que só a Serasa te oferece Flexibilidade de pagamento Pague da forma que melhor te atende Aqui é basicamente isso, né? Como eu falei Tem só a opção boleto mesmo à vista Até porque Como vocês podem ver O valor aqui já está bem em conta, né galera? O preço de uma pizza, né? Show de bola E aqui abaixo Você vai vir na opção Concluir acordo Então galera Se você está gostando do vídeo Deixa aqui abaixo seu like, tá bom? Se inscreva em nosso canal E não se esqueça De ativar as notificações Para não perder nenhuma novidade Beleza galera Vocês podem ver aqui nessa tela Eu falo o seguinte Faça o pagamento do seu boleto Pague seu boleto Em até 8 dias Para não perder Essa condição de pagamento Então Tem 8 dias aí, né? Para você pagar Após se gerar do boleto Aqui é o código do boleto E aqui pessoal O bacana é que tem a opção Copiar código, né? Para você copiar E pagar lá No seu próprio banco Ou você pode estar baixando o boleto VPDF E estar imprimindo E fazendo pagamento aí Nas lotéricas, tá bom? Ou no banco aí Que você preferir E aqui ele informa Que o vencimento é dia 14 do 4 O valor total E o valor da parcela Que nesse caso É apenas em uma vez Não tem parcelamento, tá bom? E aqui pessoal É basicamente isso Nesse caso aqui Eu vou estar copiando o código Envendo lá para a pessoa Fazer o pagamento, tá bom? E aí galera Em seguida Se você aguardar em torno de 10 dias Mais ou menos Para estar tirando essa restrição aí Do Serasa, tá bom? Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Um vídeo básico Mas para te ajudar E te mostrar Que realmente O Serasa Está com bons acordos aí Com várias pessoas Com vários CPFs E muita gente Às vezes Está com débito alto no Serasa Porém Nunca procurou Renegociar, né? Então galera Vai lá Faça seu cadastro aí No Serasa Atualize Que com certeza Que com certeza Posso ser que tenha Algum desconto especial Para você Em cima da sua dívida Beleza? Vai lá galera Parcelo mesmo Procure tirar seu nome aí Do SPC Do Serasa E isso significa dizer Que pode estar abrindo para vocês Muitas portas de crédito aí No futuro Tá bom galera? Então se você não puder Pagar a vista Você pode estar fazendo Parcelamento Se a dívida for maior E assim você tira o seu nome Do SPC Do Serasa E pode estar conseguindo Mais benefícios aí No futuro Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Então Deixe aqui abaixo Se inscreva em nosso canal E ative as notificações Para não perder Nenhuma novidade Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho